Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri no seu olhar As estrelas vão me guiar David, te amo, minha amor Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Para onde eu vim Dentro do meu coração Hoje eu sei, ah, eu te amo No vento de um temporal Mas fui mais, ah, eu fui mais além Do tempo do vendaval Pros desejos Um beijo Que eu jamais provei igual E as estrelas Dão um sinal Se eu não te amassem Se eu não te amasse Talvez perdesse os sonhos dentro de mim Na escuridão Se eu não te amassem Na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Obrigada 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 Obrigada